Olá, Santa Catarina! Somos do IASG de Blumenau e convidamos você para visitar nossa escola, onde você terá a oportunidade de conhecer nossos cursos e diferenciais, inglês, espanhol, alemão, para todas as faixas etárias. Além dos nossos cursos regulares, também oferecemos inglês para negócios e intercâmbios. Com professores dinâmicos e qualificados para oferecer a você o que tem de melhor em cursos de idiomas. Nosso papel é formar cidadãos do mundo. Venha nos visitar. IASG, você cidadão do mundo.